Olha que questão legal para a gente resolver hoje! Pausa o vídeo, tente fazer, coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática, então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhe no botão que tem aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de agora. É claro que você vai fazer tudo isso se você gostar da aula. Vem comigo! Gente, é um sistema de equações exponenciais com duas incógnitas e quer saber quanto que vale x menos y. Ou seja, nós vamos ter que descobrir o valor de x e o valor de y para nós podermos fazer essa subtração. Certo, vamos colocar a cabeça para funcionar. São equações exponenciais, tá? Nas equações exponenciais, o objetivo é igualar as bases, para nós podermos simplificar as bases e sobrar os expoentes para resolver. Certo? Certo? Certo. Aqui as bases estão igualadas, né? É 2 e é 2. Olha que beleza! Facilitou! E aqui em cima que não está igualada? Que jeito nós vamos igualar? Vamos pensar. Vou escrever aqui, ó. A de cima. 3 elevado a x mais y igual a 1. Nosso objetivo é igualar as bases. E a base aqui é 3 e a base aqui é 1. A gente pode pensar assim, ó. 3 elevado a x mais y igual... Se eu colocar 3 elevado a 0, é quanto? É 1, não é? Então se voltou no que era antes, tudo bem. Podemos continuar tranquilamente. Qualquer número elevado a 0 diferente do 0, o resultado sempre é 1. Agora já igualamos as bases. Agora está fácil, né? Vamos simplificar. Aí repete. x mais y igual a 0. Ótimo! Por enquanto aqui não tem como fazer nada ainda. Vamos reservar. Reservei. Certo. Agora aqui. Vamos pegar... Fazer aqui embaixo. 2 elevado a x mais 2y igual a 2. As bases estão igualadas, vamos simplificar. Mas o que não tem aqui no expoente? Gente, se não tem nada, sabemos que é o número 1, né? Deve colocar de vermelhinho aqui, ó. Número 1. Aí ficou x mais 2y igual a 1. E vamos reservar também. E agora? O que nós vamos fazer? É um sistema, não é? Então vamos pegar esses resultados aqui e vamos colocar um sistema para a gente resolver. Vamos lá. x mais y igual a 0. Certo? E aqui, x mais 2y igual a 1. Podemos resolver de algumas formas o sistema. Para a gente descobrir o valor de x, depois o valor de y, ou o valor de y, depois o valor de x. Podemos fazer por substituição, por adição, por comparação. Neste caso, o mais simples, que eu acho, é fazer pelo método da substituição. Como assim? Vou pegar essa equação que está mais fácil e vou fazer ela. x é igual a mais y pelo método prático, fica menos y. Então, aqui está falando que o x é igual a menos y. Se está falando que x é igual a menos y, nesta equação de baixo aqui, que a gente não fez nada ainda, nós vamos substituir. O x não é igual a menos y? Então, aqui no lugar do x, vamos colocar menos y. Eee, agora está fácil, hein? Mais 2y é igual a 1. Menos y mais 2y vai dar 1y. Igual a 1. Beleza! Então, quer dizer que o valor de y, já descobrimos, que é 1. E o valor de x? Ué, o x não é igual a menos y? Então, vamos lá. x é igual a menos o y, que vale 1. Ótimo! Muito tranquilo. E agora, nós vamos resolver o que pergunta, né? Qual é o valor de x menos y? Aqui, ó. O x vale menos 1, menos o y, que vale menos 1, menos 1, menos 1, que vai dar menos 2. Que a nossa resposta correta é a letra D, de D mais essa questão. Mas, é uma questão assim, deu um pouquinho de trabalho para a gente fazer, né? A gente colocou a cabeça para funcionar, teve que lembrar das propriedades. E é uma questão assim que a gente não pode errar. E se tiver um tempo, vamos verificar para ver se está certo. E já estamos aqui, então vamos verificar. O que eu vou fazer? Ó, eu sei que o x vale menos 1 e o y vale 1, certo? Certo. Então, lá na equação inicial, ou em qualquer outra equação que eu substituir, vai ter que dar certo essa conta aqui. Então, vamos lá. Vamos na equação inicial. Vou colocar aqui, ó. 3 elevado a x mais y igual a 1. 2 elevado a x mais 2y igual a 2. O x é menos 1 e o y é 1. Então, vamos substituir. 3. O x é menos 1, mais o y que é 1, igual a 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, aqui deu 3 elevado a 0, igual a 1. Sabemos que qualquer número elevado a 0 diferente do 0 é 1. Então, 3 elevado a 0 é 1, que é igual a 1. 1 é igual a 1? Sim! Então, quer dizer que aqui tá belezinha. Já acertamos. Agora, vamos substituir aqui embaixo, né? Porque vai que aqui dá certo, aqui não dá. Aí, perdendo trabalho tudo. Então, vai ser 2. O x é menos 1. Mais 2 vezes o y, que é 1. Igual a 2. Vamos resolver aqui, hein? Primeira multiplicação. 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 2 vai dar 1 positivo. Então, vai ficar 2 elevado a 1. Então, igual a 2. 2 elevado a 1ª potência é 2. Igual a 2. 2 é igual a 2? Sim! Então, quer dizer que, com certeza, nós acertamos a resolução dessa questão. Legal, não é, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. E caso tenha pensado de uma forma diferente, né? Resolvido de uma forma diferente, explica nos comentários o raciocínio que você utilizou. Isso é muito bom! A matemática, existem vários caminhos para chegar ao mesmo resultado. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido. E caso tenha gostado e aprendido, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no canal. Aprende! Compartilha!